O empresário Bruno Silva tem a preferência de quase 46% dos eleitores ouvidos na pesquisa estimulada, bem à frente do atual prefeito, Américo de Souza, com 18,4%. Na sequência, vem Albino Clauber, com 10,1%, Ilson Baiano, com 8,5% e Antônio Pires, com 3,8%. Brancos e nulos somam 4,1%. Enquanto os que não sabem ou não responderam, chegam ao total de 9,2%. Já na pesquisa espontânea, em que nenhum nome de candidato é apresentado ao eleitor, Bruno também segue na frente, com 20,9% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito de Coelho Neto, Américo de Souza, com 13%. Os empresários Ilson Baiano e Albino Clauber aparecem empatados em seguida, ambos com 2,5%. Antônio Pires, com 0,6%. Outros somam 0,3%. Votos brancos ou nulos aparecem com 4,7% e 55,5% não souberam ou não quiseram responder. O levantamento também mediu o índice de rejeição aos pré-candidatos. 42,7% dos entrevistados responderam que não votariam de jeito nenhum em Américo de Souza. A segunda maior rejeição é de Antônio Pires, com 13,6%, seguido de Albino Clauber, com 12,3%, Wilson Baiano, com 10,8% e Bruno Silva, pontuou 4,4%. A segunda maior rejeição é de Antônio Pires, com 13,6%, A segunda maior rejeição é de Antônio Pires, com 13,6%, A segunda maior rejeição é de Antônio Pires, com 12,6%,